Olá, seja muito bem-vindo ao canal You and I Design, meu nome é Caio Calderari e no vídeo de hoje eu vou mostrar um processo de criação de alguns materiais que eu desenvolvi para esse canal utilizando o sketch. Eu quebrei esse vídeo em três etapas, a primeira delas eu vou criar a identidade visual de uma maneira bem simples e rápida. Meu objetivo é criar um logotipo, definir algumas cores e a tipografia que eu vou utilizar para a primeira comunicação visual desse canal. Eu tenho 30 minutos para desenvolver esse logotipo e eu quero fazê-lo da maneira mais rápida e objetiva possível. Por isso, eu não estou preocupado com o resultado perfeito, mas que sim eu tenho alguma coisa para trabalhar. Durante esse vídeo você vai poder ver de forma acelerada o meu processo de desenvolvimento e depois eu vou comentar um pouco para vocês sobre o que eu fiz e as decisões que eu tomei durante o processo de criação. A segunda parte vai ser um outro vídeo que eu vou colocar o processo de criação de uma capa personalizada e avatar para deixar o canal customizado com essa nova identidade visual. E o terceiro vídeo vai ser a última parte dessa série, onde eu vou criar um template de thumbnails para utilizar em cada vídeo novo que eu criar. E esse template eu vou montar utilizando os símbolos que vão otimizar ainda mais a criação dessas imagens para os próximos vídeos do canal. Então vamos lá, começando a primeira parte agora, vou contar um pouco de como vai ser o desenvolvimento do logotipo. Lembrando que eu quero desenvolver um logotipo muito rápido, sem muito critério e a ideia é no futuro ir melhorando essa identidade e também o logotipo sendo desenvolvido junto com vocês. Para esse vídeo eu defini que eu vou utilizar meia hora para eu criar um logotipo, pois eu estou vendo a necessidade de criar pelo menos alguma marca para começar a colocar os vídeos no canal e poder divulgar em alguns lugares para pelo menos ter uma identidade bem simples. Não a identidade que eu gostaria de fazer com algo mais pensado e mais elaborado, mas eu estou sentindo muita necessidade de fazer alguma coisa visual para o canal e eu vou fazer uma primeira versão sem muito critério, com pouco tempo. E a ideia é que eu vou utilizar esse tempo que eu estou tendo agora para gravar esse vídeo gerando um conteúdo e ao mesmo tempo mostrar para vocês o processo e de fato criar essa marca, a capa do canal e também os modelos de thumbnail. Então eu vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês agora um pouco do meu raciocínio para criar isso e vou colocar eu trabalhando no sketch em forma acelerada para vocês poderem acompanhar para que o vídeo não fique muito longo. Uma coisa interessante é que eu vou fazer um teste de criar o logotipo no próprio sketch. Eu sei que a ferramenta ideal ou a que é mais utilizada e que eu utilizo para fazer logotipos é o Illustrator da Adobe, mas como eu vou precisar desse logotipo em vetor e o sketch trabalha muito bem com vetor e exporta em diversos formatos, eu acho que eu não vou ter nenhum problema com isso. Então eu acho legal explorar também essa utilização do sketch para fazer logotipo. O nome do canal é U&I Design e a ideia é justamente que seja eu e você falando sobre design e também como eu trabalho prioritariamente com o desenvolvimento de interface, que a gente pode denominar como UI Design. também tem a ver com o meu cotidiano e dia-a-dia. Eu também gosto muito do visual, esse E comercial, que em inglês a gente chama de ampersand e eu acho muito bacana, ele tem um estilo bem interessante, eu acho que pode ser muito bem explorado como logotipo. Eu tenho algumas referências, eu sempre procuro alguma coisa, alguma ideia antes de começar um logotipo, referências que eu gostaria que esse canal tivesse, né? Algumas formas que eu achei bem bacana, essa questão geométrica de blocos, as cores também, com fundo preto, com algumas cores mais marcantes, coloridas. E eu acho bem bacana essa linha, mas eu não vou, de fato, construir algo exatamente pensando nisso ainda. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa muito mais simplificada e prática para simplesmente ter o primeiro logotipo. E depois, conforme eu for tendo mais tempo, eu vou trabalhando essa ideia e construindo essa identidade visual da forma que realmente eu gostaria. Todos os elementos e uma coisa mais avançada. Então agora é realmente o First Do It. Então, vamos lá. É só para vocês conhecerem aonde eu gostaria de chegar. Talvez mude no meio do caminho, mas inicialmente é isso. Eu gosto muito do ampersand, eu acho que dá para trabalhar muito legal. Ainda não tenho uma ideia fechada se eu vou fazer um formato, só um estilo de ampersand para o logotipo. Ou eu posso fazer, talvez, um logotipo que modifique os estilos do V comercial. E que eu possa ter vários deles, sendo uma marca mais fluida. Assim como a gente vê algumas marcas aí, como a Huawei, por exemplo, que tem variações de formato. E também entrei aqui no Dribbble, fiz uma busca rápida para ver alguns exemplos. Eu tenho aqui uma série, estou vendo, de modelos que você pode criar, muito bacanas. Então, talvez eu me prenda a um deles. Mas é muito bom para marcar a identidade, fortalecer a mesma marca, a consistência. Mas talvez também possa ser possível trabalhar com variações. Talvez não variações tão abertas, mas algumas variações, umas duas, três, quatro, talvez também pode ser interessante. Uma coisa curiosa é que eu entrei aqui na Wikipédia, que realmente o E comercial é esse nome mesmo, utilizado. Foi criado para ser uma ligatura, uma abreviação da palavra E, ou End, em inglês. E olha só que interessante, teve uma evolução, então, da admissão do E com D de Et, né? E aí até virar o formato do símbolo que a gente conhece hoje. É um monograma bem legal, eu acho que vai ser interessante trabalhar com esse sinal. Criado aqui pelo Marco do Tirão, que era secretário de Cícero, o grande orador romano. Criou várias formas de acelerar a escrita, então, foi realmente criado para acelerar e facilitar a escrita. Legal. Então, aí a gente tem uma base, sabe um pouco o significado, algumas referências e aí é onde a gente pode chegar no futuro. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto